Olá pessoas queridas do meu canal, tudo bem com vocês? Pessoal, estou muito feliz, mas feliz mesmo, não sei nem como expressar a minha alegria dos meus novos inscritos que estão chegando, você que está aí comigo desde o comecinho do canal, estou muito feliz pelos comentários, pelos joinhas, pelos compartilhamentos, as pessoas têm compartilhado os meus vídeos, então estou muito feliz, sou muito grata a vocês todos e a nossa família, um pouco de tudo está crescendo, nós estamos com quase 5 mil inscritos, estou com quase 4.700, vamos ver se a gente atinge essa meta de 5 mil até o final de semana, eu não comemorei quando eu fiz 4 mil, não deu nem tempo, porque de 3 para 4 foi muito rápido, foi menos de uma semana, só que essa semana está mais lento, já não deu mil, deu 600 e pouco, então vamos ver se até o final de semana a gente chega a 5 mil, aí eu quero sair para comemorar esses 5 mil aí, juntamente com vocês, vocês participarem dessa minha alegria, vou levar vocês num lugar legal, mostrar e vamos comemorar, tá bom? Então vocês me ajudam aí a comemorar 5 mil? E até o final do ano, gente, vamos ver aí uma média aí de 6 a 7 mil até o finalzinho de dezembro. Eu vim aqui mostrar neste vídeo hoje, é um vídeo de comprinhas, tá? Comprinha dos meus artesanatos em MDF, vidro, plástico, é... esse outro artesanato meu. Eu tenho mostrado para vocês aqui os meus artesanatos em crochê, tenho feito alguns vídeos, aula, né? Eu tento ensinar, gente, tento fazer, não sou professora, assim como eu falo, né? Do crochê mais... mais de 30 anos que eu faço crochê, mas no canal, né? Então conforme eu vou mostrando umas peças, as queridas do canal vai pedindo para eu gravar, então do meu jeito eu gravo, tá? Se sair alguma falha, vocês me perdoam, tá bom? Então, gente, eu queria mostrar aqui, ó, os artesanatos eu uso, essas coisas que eu comprei, eu uso para fazer esse tipo de artesanato aqui, ó. Aqui é um potinho de sorvete que eu faço uma maletinha, ó, essa aqui é uma encomenda. Esse daqui é outro, ó. Então eu fiz, tem seis maletinhas dessas para entregar, já fiz duas, faltam quatro. Então tá ali. E eu queria mostrar também, pessoal, eu gravei um vídeo ensinando a fazer esta garrafa aqui, ó. Quem me acompanha aí nos meus vídeos, viu o vídeo dessa garrafa aqui. No finalzinho do vídeo, até eu escrevi na descrição lá do vídeo, que o vídeo parou e eu não vi. Que eu falando, gravando, toda hora que eu fui ver tinha parado. Aí eu coloquei só o que tinha gravado, que eu tava fazendo essa garrafa. No finalzinho, eu falei sobre a decoração, que é opcional, tá? Essa decoração aqui, isso aqui, aqui é opcional. E eu mando também para clientes, isso aqui é uma encomenda. Eu mando esse raminho aqui, ó. Ó, são flores de Natal mesmo. Coloca aqui, ó. A pessoa enfeitar a mesa dela agora nesse Natal. E é opcional também essas flores aqui. Ela pode estar comprando outro tipo de flor, ou até mais flores e colocar aqui junto. Então, era isso que eu queria falar lá no finalzinho do vídeo, que ele parou, tá bom? Pessoal, eu tenho vídeo aula da garrafa no canal, tá bom? E eu vou fazer o vídeo aula também, desses potinhos aqui, ó. Tá? Eu tenho vários vídeo aula que eu tô devendo pra vocês. Eu vou fazer isso aqui, que eu participo de um grupo, né? E a pessoa pediu pra eu ensinar a tá fazendo. Isso aqui é com papel de decopagem. E, então, é esse tipo de trabalho que eu faço. Eu faço também assim, ó. Caixinhas de MDF. Isso aqui é uma decopagem com tecido. Ó. Ó que linda ela. Passei um brilho. Um, um... Eu passei aqui nela um verniz com brilho. Por isso que ela fica assim. Ó que lindinha que ela é. Uma caixa de costura. Ó. Ó que lindinha pra presentear alguém aí, neste Natal. Fica bonitinha que você fazia o quê? Você compra umas linhas, você coloca aqui, ó. E dá de presente. Fica muito lindo. Pra presentear alguém neste Natal. Tá bom? Uma opção. Pessoal, essas coisas minhas de artesanato, eu mando pelo correio também, tá? Eu mandei aí uns, uns, uns crochê aí. Que compraram, é... De mim. Eu mandei pelo correio. Mandei pro Acre. Mandei pro Paraná. Mandei pra São Paulo. Pro Diadema. E... E eu mando, é... Essas coisas aqui também pelo correio. Se alguém se interessar. Tem... Não é só isso aqui que eu tenho. Eu já tenho um vídeo gravado aí também. De pronta entrega, de potes, de potes aqueles grandes, de palmito, decorado. Então, tenho várias coisas. Que eu mando pelo correio também. Só você me dá o seu CEP, eu calculo o frete e mando pra você pelo correio. Agora, eu quero mostrar pra você aqui a minha companhia. Ó. Eu vou... Eu comprei aqui, gente, ó. Paguei R$4,90. Nessa cola aqui, ó. Cola branca Atelier, ó. Gosto muito dessa cola. Até eu tinha outra aqui, ó. Que ela tá acabando, ó. Aí, eu comprei outra. Paguei R$4,90. Nessa. E R$4,90 nessa cola pano. É tudo da Acrilex, ó. Essa aqui eu uso muito pra... Pra colar, é... Quando eu faço flor, com a aplicação de flor nos tapetes. Eu gosto de colar com ela pra depois eu costurar. Então, eu costuro tudo, mas eu colo antes. Então, aquela ali eu uso pra isso. Comprei uma tinta. Ó. Tinta PVA Fosca Partesanato. Paguei R$7,10. Comprei R$3,00. Comprei essa lilás, que eu uso bastante. Comprei essa rosa. Já comprei um vidrinho maior pra render mais. E compro... E comprei essa daqui, ó. Essa aqui chama... Amarelo Ocre. Essas pequenininhas aqui, gente. Eu compro o vidrinho pequenininho e eu uso numa peça só e já cabe. Então, por isso que eu comprei ela grandinha assim. Então, eu paguei R$7,10 cada uma. Comprei aqui uma... Tinta Acrílica Fosca. R$4,30. Essa tinta aqui, ó. Gosto muito dessa tinta aqui também. Tem 60ml. Ela tem uma cobertura maravilhosa. Você passa... Você passa o primer na peça. Depois você passa duas de mão dessa aqui, já dá uma ótima cobertura. O primer é pra passar em... Vidros, plásticos, tá? E na madeira a gente passa a base acrílica ou a laca indiana, tá? Pra poder... Antes de receber a pintura. De receber a tinta. Tá bom? Então, ela tem uma cobertura muito boa. Só não comprei mais porque o precinho dela não é muito agradável. Ó, paguei R$4,30. Essa daqui. Comprei aqui uma Acrilex Laca Brilhante. Qual que é? Isso aqui, ó. Isso aqui é um... Tipo um verniz. É... Pra impermeabilizar as peças. Tanto madeira como vidro, tá? Eu uso isso aqui. Uma... Cola instantânea cascolar. Instantânea... Cadê? Isso aqui, ó. Paguei R$6,90. Então, eu já tinha mostrado no outro vídeo, né? Essa cola aqui. Eu gostei muito dela. Então, eu peguei e comprei outra. É... Laca chinesa. A maioria aqui da minha... Todas essas coisas aqui é da Acrilex, tá? Laca chinesa, ó. Eu sempre quis comprar essa laca aqui pra usar também como um verniz. Pra impermeabilizar minhas peças. Só que essa aqui, ele é um... Um produto que você usa ele... Se você tiver com pressa de fazer a peça logo pra entregar, Você não usa porque demora. A secagem é de sete dias pra secar. Pra você... Você tem que dar pelo menos umas duas demões pra ela ficar com acabamento bem legal. Só que você passa uma demão depois de 24 horas que você vai passar a segunda demão. E você vai poder entregar a peça, a pessoa usar depois de sete dias. Tá bom? Então, ela... Eu comprei porque eu vi algumas peças e eu gostei. Então, eu quero usar ela. Comprei uma Acrilex Multicolage 4,50. Que é... Deixa eu ver isso aqui, ó. Multicolage... Deixa eu ver se é essa aqui. Não, eu paguei 6,80. Ó, comprei 120 gramas. Comprei essa. E 4,50 nessa daqui. Então, eu comprei duas. Que eu vou usar muito agora no final do ano. Pra colar... Pra fazer decopagem, tá? Que eu uso isso aqui, ó. Decopagem nos guardanapos. E comprei uma... Uns rolinhos assim, ó. Comprei uma Instantânea Tec Bond, dessa aqui também. Pra colar pedrarias, joias nas peças também. E... Uma fita crepe. E uma... Uma... Tinta, gente. Que chama Metal Colors. Eu gosto muito dessa tinta. Só que ela é muito cara. Ela é 8,90. E um vidrinho desse tamanhinho aqui, ó. Comprei essa cor aqui. Ouro Velho. E comprei o... Branco Metálico. Eu aprendi... Eu quero fazer... Sabe o que com essas tintas aqui? Que falaram... Eu vou experimentar. Depois, um dia, em outro vídeo, eu volto mostrar pra vocês se é mesmo. Legal. O pessoal falou que pra fazer... É... Craquelê. Você usa... Pra quem conhece aqui o que eu tô falando. Pra fazer o craquelê. Diz que fica lindo. Craquelê com essa tinta aqui. Eu nunca fiz. Você vai fazer a... Todo o procedimento normal com a peça. Você vai passar a base. Ou é tanto em MDF. Ou não sei o que você vai usar. Você vai passar a base. Você vai passar a tinta. A cor que você quiser. De preferência a branca, né? Na... O fundo. E depois você passa o verniz a craquelador. E depois, por último, você vai passar ela. Diz que fica linda. Eu não fiz nenhuma ainda. Então, eu vou fazer o teste. Eu falo pra vocês depois. E comprei também, gente. Um negócio que eu achei muito caro. Mas comprei. Porque eu preciso e eu uso também. Ó. Vidro cristal. Ó. É... Efeito vidro. Eu fiz já várias bandejas com esse produto aqui. Então, você usa. E ele é legal. Que eu comprei pra fazer peças pequenas. Pra ver se vai ficar legal. Então, quando a peça que eu fizer. Eu vou tá gravando um vídeo. Mostrando pra vocês. Antes de eu entregar pra minhas clientes. Então, paguei, ó. R$29,90 nisso aqui, ó. R$29,90. Pessoal, aí depois eu comprei umas coisinhas aqui. Que não está na... Ah, comprei uma pasta. Que não está nesta notinha. Nesta notinha. Ah, comprei. Pasta. Aba elástica. R$5,90. Comprei pra guardar os meus guardanapos de decopagem. Ó. Eu tenho uma já. Mas ela é muito fininha. Pequenininha. E não cabe tudo. E eu tenho um visto de comprar guardanapo. Onde eu vou. Que eu vejo um guardanapo de decopagem. Eu tô comprando. Até comprei uns bem bonitos aqui no... Paguei, gente. R$1,15 em cada um. Ó. Comprei um. Dois. Ó. Passarinho. Coisa linda. Esse aqui que eu vou... Ó. Pra quem conhece o guardanapo, ele é... Esse aqui veio com duas estampas assim no mesmo guardanapo. E duas assim, ó. Comprei esse. Esse aqui é igual. Esse aqui, ó. Papai Noel. Esse aqui de bicicletinha. Estilo de uma casinha. Esse aqui que eu vou fazer um trabalho com ele. Uma encomenda. Do cachorrinho. Mais uma de cachorrinho. E mais essa daqui, ó. Gente, eu só não comprei mais porque eu já tenho muitos guardanapos. Comprei bastante de uma moça que vende, né. Eu comprei pela internet. Pelo WhatsApp. Da Giane. Comprei. Fiz duas compras com ela. De vários guardanapos. Então, eu tenho bastante. Eu acho que eu devo ter, ó, uns 50 guardanapos, eu acho. Ou mais. Eu já tinha mais. Já tinha comprado outro lugar também. Então, eu tenho muitos guardanapos. E, pája, como que eu vou trabalhar com tanto assim, né. E uma coisa que eu queria muito também, que era isso daqui, ó. De fazer florzinha. Ó. Comprei esse aqui. A florzinha bem pequenininha. Eu falei assim pro meu esposo que cada mês eu quero comprar, eu quero comprar um. Ó. Paguei 23,80 nesta aqui, ó. 20, ele corta papel e corta EVA. Ó. Aí eu comprei esses papéis aqui, ó. Gente, eu não lembro quanto que eu paguei em cada um. Mas foi coisa bem baratinha, viu. Foi coisa de um real, não lembro. Mas foi bem baratinho. Então, eu até fiz um teste aqui já, ó. Florzinha. Comprei o rosa, comprei o vermelho e comprei um verde. Comprei três. Pra fazer umas florzinhas, uns trabalhinhos aí. Então, essa aqui são as minhas comprinhas que eu fiz. E... É só isso que eu queria mostrar pra vocês agora nesse vídeo, tá bom? Pessoal, muito obrigada. Agora, continue aí comentando nos meus vídeos, dando o seu joinha, compartilhando com a sua família. E convida aí a sua família, um amigo seu. Fala assim, ó, tem um canal lá, da Sueli. Que o canal chama um pouco de tudo. Se inscreva no canal dela. Ela publica várias coisas lá no canal dela. Tem ela ensinando a limpar a casa. Tem ensinando a limpar a geladeira. Organizando o guarda-roupa. Vai lá, tem várias fazendo comida, lavando roupas, cuidando de plantas. Gente, tem um vídeo, vários vídeos aí no canal. Então, procura aí, assiste, tá bom? E eu quero gravar, gente, uns vídeos mostrando aqui uns negocinhos que eu tô fazendo pra minha casa. Pra minhas banquetas, tá? Tô fazendo aí, já fiz dois, falta um. Mas nem vou falar agora o que que é. Vou tá gravando e vou mostrar pra vocês depois. E fiz já dois vídeos de biquinhos de guardanapos. Tem mais pra eu poder tá gravando o que tão me pedindo. Quero gravar também ensinando vocês fazerem essa maletinha aqui. Porque no grupo que eu participo me pediram também. Pra eu poder ensinar como que eu faço. Então, eu vou ensinar, tá, gente? Então, vocês me aguardem aí que eu vou tá ensinando. Pessoal, ó, fui buscar essas maletinhas aqui também, ó. Fiz essa aqui, ó. Que bonitinho. Isso aqui é guardanapo de decopagem, tá? Ó. Ó que belezinha. Pus EVA aqui embaixo, ó. Fundo. Essa daqui, ó. Feita com tecido. Ó. Que bonitinho. Né? Uma graça, ó. Você abre aqui, ó. Ó. Tampinha. Você coloca aqui. Ó. Ó que bonitinho. Linda, né? Então, tem essa, essa aqui. E a gente tem uns vídeos aí, né? Você procura aí os vídeos da minha pronta entrega de potes de vidro também. Várias coisas. Então, vocês aí, pode comentar, falar assim, que tipo de vídeo que vocês querem que eu gravo. Tá bom? Fora o artesanato, o crochê. Qual outro tipo de vídeo que vocês gostariam que eu gravasse. E eu queria fazer também, gente, uma, é... Sueli responde, né? Você manda lá no meu e-mail algumas perguntas que vocês querem que eu responda. Hora que tiver umas 10 perguntas, aí eu gravo um vídeo só respondendo as perguntas de vocês. Tá bom? Então, beijos, fiquem com Deus. Na descrição desse vídeo aqui, eu vou colocar o meu e-mail, o meu Instagram, tá? E o meu Face. Aí vocês me seguem lá. Me seguem lá no Instagram. Todos que for lá me seguir no Instagram, eu sigo de volta. Tá bom? Então, beijo. Tchau. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.